É muito só da boca e toda a nela Na metade manga de me deres E é bom que meu coração coje Tu nem sabes, és tu, és tu Acaba o pé, filho de Terenite Há algum cunho pra fazer quebrar nos dê a vida Doutora que tenha remédio especifico Pra minha ferida, pinta-me contra Minha alma, bafa um coração, querida Dão força, dão coragem Pra não aguentar uma escurrida Muita na boa e água de amor Que pode friar da minha coração Coja beleza, guarda-me a boca Que pode dizer a minha atenção Minha coração esteja pronto Só pra receber Minha quindicando Eu nem quero, tio Tu bem sabes, és tu que eu quero, meu amor És tu, é, és tu Tu bem sabes que és tu que eu quero, meu amor És tu, é, és tu Só tu consegues dar a minha vida No sentido perfeito Só tu consegues interpretar o que eu sinto no fundo Do meu peito Quando te vi Logo percebi que és uma figura diferente A tua voz ouvi Nela senti uma melodia transparente Mas que personalidade é essa? Põe as minhas mãos no fogo Seja lá que for Eu faço tudo para não perder Esse jogo No meio das trevas Foi a tua luz Que me iluminou Por intermédio da luz O meu coração Foi quem te chamou Tu bem sabes, és tu que eu quero, meu amor És tu Yeah És tu Yeah Tu bem sabes que és tu que eu quero, meu amor És tu Yeah És tu Yeah Oh Um cúdio Para você ser minha parceira No local E é bom que não leva Fabiá A boa única que me este desenha Minha vida quer Estar preso Dentro de um gaiola Na pera E só peito a hora Hora que o Nabi sol tampa Mundo de bom amor Assim para que eu possa encontrar a paz No reino do amor Esse é o teu rapaz Vamos viver sempre juntos Aproveitando tudo que o tempo nos traz Todo imprevisto Dificuldade Vamos jogar isso lá pra trás Dentro do meu coração Aqui Sempre tu estás Dentro do meu coração Aqui Sempre tu estás És tu Que eu quero, meu amor Tu bem sabes que és tu Que eu quero, meu amor És tu Que eu quero, meu amor Yeah És tu Yeah És tu Yeah És tu Yeah És tu Yeah Que eu quero, meu amor Que eu quero, meu amor Eu quero, meu amor Eu quero, meu amor Que eu quero, meu amor